Olá, astronauta! Tá escondido. Aluquinho dele. Tá começando o quê, Vênus? A gente vai fazer o quê? Um vlog do carnaval. Eu não espero o carnaval chegar pra ser badinha. Sou todo dia, sou todo dia. Então é isso, né? Vem com a gente nesse carnaval. Uhul! Eu não espero o carnaval chegar pra ser badinha. O que a gente tá indo fazer? Passar a raiva. Deus queime livre, né? Não quero passar a raiva, não. Tamo indo pra um bloquinho, vamos encontrar a nossa amiga. E é isso, Brasil. Olha o tempo, como é que tá? É, o tempo tá o ó. Tá mó ventania. Nossa, o vídeo é de hoje ou é de ontem? É de 50 dias. Fala oi pro vlog, amigo! Pera aí, gente, eu vou chamar o Uber. É, agora você vai participar do vlog, Ed. Não, a gente não é de ônibus. Não, peguei a raiva de... Você é doida? Ah, tudo bem. A gente pegou o cartão e tudo. Ai, gente, olha aí, ó. Olha. Começa a primeira treta. Onde que foi minha vez que ele pede? Uber. Meca Mayla. Olha, é cheio de glitter. Cheio de glitter. Ela vai emprestar glitter pra gente. Só vai sair ano que vem o glitter. Vai! Descendo. Amada, não se estresse, você tá onde? Pelo amor de Deus, a gente tá, ó, a horas mandando mensagem. Estamos há anos luz frente de vocês, tá? Ela tá aqui e vai descer lá no jubato. Já tá chegando aqui, ó. Eu fui parar num monte de lugar, ó. Eu fui parar na quadra do Braço Pão. Fui parar na quadra da Vida Industrial. Eu fui parar num bar que chama Cantinho do Ney. Nossa senhora. Olha, eu fui parar em tanto lugar que eu já nem, ó. Ainda, mas senta aqui pra você esconder, né? É muito pingaiada isso, né? Mas senta onde? Aqui, senta aqui, ó. Eu acho que pode, né? A gente vai fazer o quê, né? A gente não pode entrar com bebida num local. A gente vai colocar aqui na garrafa. Não, é que não pode entrar com bebida. Não pode entrar com... Com garrafa. Com garrafa de vidro. De vidro. Entendeu? Isso. A gente vai fazer escondida. Eu acho que eu devia ter feito isso em casa. Devia mesmo. Não sei por que ele não fez isso. Nossa. E vai cair assim? Vai. Amanhã cai. A few moments later. Essa daqui era do Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, amigo. É 500ml. Devia ter trazido outra garrafa. Eu trouxe. Ai, você trouxe? Que preparado. Two thousand years later. Eu trouxe até um copinho, ó. Olha isso. Tipo, eu nunca bêbado. Bem pingaiada. Pode pôr. Já encheu essa? Já. E ficou assim, olha. Discretíssimo. Não dá nem pra saber que a gente vai encher a cara. Não mesmo. É só água. É só água. Ai, é a nossa menina. Como é que é a nossa menina? É a minha menina essa coisa. A minha também desceu. Somos o quê? Gains. Olha a minha brusinha. É. Teve uma vez... É. Vamos apertar por aqui, ó. Eu... Já fazei a faculdade. Ai, teve certos seres de luz. Foi entrar na faculdade, né? Ai, o que que eu fiz? Fui participar do trote do curso que nem era meu. Igual o negócio do turma da tarde. Que você nem foi nem da tarde. Pois é, né? O Boa ficou lá esperando uma semana. Esperando eu ir pra escola. Pra faculdade. E eu nem fui. Porque eu nem era de nada. Já fez... Só foi no trote mesmo, né amiga? Arrabeu. Voltei na segunda-feira pra minha sala lá do outro lado. Lá nos cafunetas. Judo lá na tua escola. Lá. Estou indo. Sinal tivesse acontecido. Nicolamo. Achei que você ia tirar a foto. Não. Não tirei não. Estou gravando. Bem blogueirinha. Olha a câmera da Camila. Esse glitter. Olha que lindo. Nossa. Que bonito. Que lindo. Que chique. Tá vendo, menina? Jogo no rabo, né amiga? Jogo no rabo, né? Jogo no rabo, né? E você? Nossa, amiga. Você está bonita. A gente tem. É. Nossa, mas está muito sensual, hein? Eu ganhei da irmã da Gi. Nossa, que lindo. By Claudia. By Claudia. A Giselyn. Vocês lembram dela? Claro. Da praia. Signo de água. Signo de água. Olha que lindo o brinco. Nossa. Está muito lindíssima. Agora a gente vai também siglitar. Então... Olha aí. Estoncelinha. E pronto. Olha o cavalo. Coisas de quem mora na nossa cidade. Olha o que a gente está fazendo. Se glitterando. Cheguei em casa. Seis horas da manhã. Oito horas da manhã. Para trabalhar. Cheguei lá. Tinha mais glitter que não sei o que. Fecha os olhos e viro lá. Brilha, estrela. Brilha. Meu Deus. Tem glitter. Pelo amor de Deus. Olha o cabelo. Você não queria ir no cabelo? Não queria ir no cabelo? Toma. Toma glitter. Toma. Você é glitter que você quer. Brilha, lindra, flor. Essa parte você corta e fixe que é foto, tá? Ai, tá bom. F, deixa eu ver o seu. Que lindinho. Muito assim. Princesa da Disney. Vamos tirar uma foto. Vamos. 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 Daqui a pouco a gente derrete. Vamos tirar uma foto. H2O. Porque hidratar faz bem. Faz um hidrato, menina. Patrocina aí, Fontágua. Tá bom. Isso tem no seu país? Ah, tá. Olha que lindo o cachorro. Olha lá. Lindíssimo. Que bom. Que bom. Que bom. Dama na segunda, não vem quarta, não vem quinta, segunda. Eu só tô linda. Que cara é do céu. Tá claro, mano. Da 40, 20 até o céu. Eu só tô do céu. Quarta eu sou cinza. Que bom. Que bom. Tô tô do céu. Ah, é, a trabalhadora A gente tá aqui no Twitter Vendo o que que tá acontecendo Olha o primeiro assunto mais falado no momento Olha lá, ó, fora a Bianca Tá focando? Eu também sou fora a Bianca Fora a Bianca Queria deixar claro Só pra deixar claro E é isso, o roletal quer, ó, já escureceu É um Carnaval chega pra ser vadia Sou todo dia Somofobia não mais Pra transfobia não mais Para o nazismo não mais Para o racismo não mais Somofobia não mais Qualquer fobia não mais Intolerância não mais Não mais, não mais, não Não, 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 não Ele não Ele não Fazer coco Diga sim, diga não Tá aqui Cara, isso é doida, né? Ai, que piquinha, que põe Que medo Sou todo dia Sou todo dia Vem, te veja, vem Não é maldade É que tem tanta emoção Vai Descendo a ladeira do meu corpo O coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente E você não vê É que as outras mentem Bora Vamos, sociedade É hoje Olha a popoca Olha a popoca Ai meu Deus Pode atravessar? Ai que lindo o padelo da menina Lindo mesmo Não, na hora do funk o povo quer ir na adega O povo quer beber Ai meu Deus, desculpa Ai Senhor Olha a música que tá tocando Oi No padega Ah não Tá peça em voz Ai que aconteceu Ai amiga, suas pílulas Parabéns Gisele Gisele, você deixa mais pra mim O médico proibiu Ai meu Deus Você quer? Ai eu quero É chiclete, gente Hum, grelhinho Olha a música que tá tocando a gente no padelo Ai Senhor Nós somos amigas Nossa Poético Você da vodka com energético Pode ser Mas toma tudo Você vai ter Mas aqui nada cai Meu Deus Esse bebê não dirige Nossa senhora É verdade Vocês vão tomar o que, gente? Ai, confiado Hum 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 Sonique 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 Ah Ah Ha Oh Oh Amada Amada Yeah Que ajuda Oh Força Força Nossa Nossa Oh Oh Tá Que perfeita Oh Ah Ah Vitor Hugo, eu não gosto de ignorância Vitor Hugo, eu não gosto de ignorância Eu não gosto de ignorância Eu não fui grosso com você, eu não gosto de ignorância Fala a caminhão, fala a caminhão Cuidado com o doguinho Cuidado com o doguinho O que foi, meu amor? O doguinho Mas é fofo Finalizando com o rolê É, já finaliza esse vídeo Vamos finalizar o vídeo por aqui A gente tá aqui Sempre um prazer estar com você Você é maravilhosa Marca aqui na cabeça da Gi o vídeo da praia Vou marcar Vou deixar marcado A escorpiana A escorpiana é foda A gente veio aqui, ó Signo de água Tenho certeza que não vai chover, mas chove Vai chover Vai chover Vamos comer o que? Esfira, gente E é assim que termina nosso vlog Muito obrigada por tudo Não se esqueça de se inscrever no canal Inscreva-se no canal Estamos um pouco alterados? Estamos O glitter dele vai sair? Não sei Vamos ver isso nos próximos vídeos Beijo Tchau Agora ninguém Música 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 Música